Essa história é do seguidor Alex Minano. Ele trabalha com um provedor de internet quando foi sete horas da noite e uma cliente ligou pra ele. Meu filho, eu tô sem internet aqui pelejando pra acessar, pra mandar mensagem pras minhas filhas que moram lá em São Paulo e a internet não pega. Certo, minha senhora. Faz tempo que a internet caiu, não? Tá com mais ou menos umas duas horas. Caramba, senhora. Pois olha, infelizmente, como são sete horas da noite, não tem como eu mandar nenhum técnico aí hoje porque todos os técnicos já foram embora. Só amanhã, tá? Só amanhã? Não tem condição de esperar até amanhã, né, meu filho? Tá, mas peraí. Eu vou tentar ajudar a senhora. Desliga o roteador da tomada, por favor. Pronto, e agora? Bom, pode ligar que eu vou dar uma olhada aqui no sistema, tá? Pronto, liguei. E agora? Bom, agora eu vou tentar aumentar o pacote de internet da senhora aqui pra ver se a gente consegue pingar aí, tá? Tá bom. É, minha senhora, realmente não tá reconhecendo a sua internet daqui, tá? Oxi, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu faço? É, minha senhora, infelizmente não tem como eu fazer muita coisa daqui, não, tá? A senhora realmente vai ter que aguardar um técnico e aí amanhã. Eu vou abrir um chamado aqui, tá? E o primeiro técnico que chegar amanhã já se dirige pra casa da senhora. Eu não acredito numa desgraça dessa, não. Cortaram a energia aqui de casa, eu tô sem energia. Agora eu tô sem internet também. Eu não sei o que é que eu vou fazer, não. Peraí, a casa da senhora tá sem energia? Foi, cortaram. Esqueci de pagar o papel, vinha de cortar. Agora é de lascar, ficar sem energia e sem internet, viu? Minha senhora, a senhora só pode estar aviçando. Ligar uma hora dessa pra me dizer que não tem internet numa casa que não tem energia. Desgraçada! Minha senhora, a senhora só pode estar aviçando.